Vamos ao giro de notícias, com as rápidas informações da nossa região, um oferecimento de laboratórios Hoffman. Com vacinas para todas as idades, para você se proteger e proteger a sua família. Descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benatimóveis, a sua casa do seu jeito. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão fidelidade, ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Leal Consultório Clínico Veterinário, a Clínica Médica e Cirúrgica para o seu pet. E Centro Comercial Vila, com lojas variadas e muitas opções para suas compras. Para comemorar os 60 anos de emancipação político-administrativa de governador Celso Ramos, a Prefeitura está preparando uma grande festa de aniversário, que promete ficar para a história da cidade. Serão quatro dias de uma vasta programação, com atividades culturais, atrações locais, show nacionais e muito mais. As festividades começam nesta sexta e seguem até a segunda-feira. O corte oficial do bolo de aniversário será na segunda-feira, a partir das 16h, no Ginásio Municipal do bairro Calheiros. As prefeituras de Bombinhas, Itapema e Porto Belo, por meio de seus órgãos gestores da cultura, realizaram na noite de segunda a Conferência Intermunicipal de Cultura dos Três Municípios, no Palco das Artes Vila Nova, em Porto Belo, com o tema Democracia e Direito à Cultura. Participaram da conferência cerca de 50 gestores e agentes culturais. O prefeito de Porto Belo, Joel Lucinda, apresentou nesta semana o projeto do novo prédio da Escola Catarina Benedita Guerreiro, cuja obra deve iniciar nos próximos meses. A apresentação oficial ocorreu durante a cerimônia de homenagem aos 100 anos da unidade escolar. A obra consiste na ampliação do espaço para que possa atender à demanda crescente de alunos do bairro Balneário Perequê. E foi assinada nesta quarta-feira a ordem de serviço para a construção de um skatepark na Praça Capitólio de Souza, que fica próximo à Escola Santa Terezinha, no bairro Universitário. O canteiro de obras deve começar a ser montado na próxima semana, e as obras, de fato, devem ser iniciadas na segunda quinzena de novembro. A Prefeitura de São João Batista, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Juventude, a FUNJUVI, lançou ontem dois editais da Lei Paulo Gustavo para a seleção de projetos culturais. Um deles é destinado ao apoio financeiro de iniciativas na área de audiovisual, e o outro contempla as demais áreas da cultura. Este foi o Giro de Notícias. As rápidas informações da nossa região, num oferecimento de Laboratórios Hoffman, Bernatimóveis, Posto Machado 2, Leal Consultório Clínico Veterinário e Centro Comercial Vila.